Seja adorado, Senhor. Aleluia. A beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte, a imagem do amor. Sinto o meu coração, tudo ele tem, a alegria que viu além da dor. Se por minha alma amor morreu, o grande amor por mim mostrou, meu Salvador. Que tempo me libertou, o preço apagou, me resgatou. Na graça estou. Aleluia. O preço já foi pago por nós. Temos salvação em Cristo Jesus. A plomba vazia o céu deixou, com grande esperança encontro o mal. Paixão que o véu do pelo rasgou, venceu a morte, a pedra rogou. Se a ressurreição me libertou, não há mais vergonha e temor. Amor pago por mim mostrou, meu Salvador. O preço apagou, me resgatou, me resgatou. O preço apagou, me resgatou, me resgatou. Ao olhar pra cruz eu sou livre. Ao olhar para Jesus tenho vida E pra sempre eu adorarei E de graça em graça irei Com minha alma cantarei E de graça em graça irei Com minha alma cantarei Com grande amor Por mim mostrou Meu salvador Me criou Me liberou No preço parou Me resgatou Na graça estou Ao olhar para a cruz eu sou livre Ao olhar para Jesus tenho vida E pra sempre eu adorarei E de graça em graça irei Ao olhar para a cruz eu sou livre Ao olhar para Jesus tenho vida E pra sempre eu adorarei E de graça em graça irei Com minha alma cantarei E de graça em graça irei Com minha alma cantarei Um grande amor Por mim mostrou Meu salvador Que triunfou Que triunfou Me libertou Me libertou O preço pagou Me resgatou Na graça irei Eu vou me libertou Eu vou me libertou Eu vou me libertou